E aí pessoal, aqui é o Deadlock. E aqui é a Sai, hoje estou voltando com o Injustice, The God Among Us. É isso aí. E vamos lá, deixa eu ver. É, vou pegar o Hall Jordan. Será que a ravena é gótica? Você tem umas perguntas, olha que nossa. Olha o carrinho. Estou carregando o anel. Estou carregando. Estou carregando? Que idiota você é. Parece o Travecão rapaz. Ah, pega o carrinho, ae rapaz. Nossa, toma tiro, toma tiro. Tiro de mentira ainda né, porque... Aí, aí. Ah, ah, que isso? Tirinho assim. Pega o carrinho. Ô, louco, pegue o carrinho do meu. Oh. Pronto. Nossa. Tá difícil, hein? Brava. Não, eu acho que não. Se está com a metade do life, eu não. Ih. Ah, enganei você. Eu achei que ela ia pegar o carrinho. Se ligou o carrinho. Falei, quer ver que essa merda é vizionada? Pior que eu vou levar. Ah, não levou. Carrinho desgraçado. Hum, tomei. Não me teste. Não me teste. Ai, ai. Sai daqui. Sai daqui. Eu te conheço. Vai sentir essa. Ai, ai. Ai, ai. Nossa, acertou. Eu ainda não... Eu preciso entender ainda como funciona esse... Bagulho aí. Se alguém souber como é que faz... Explica pra gente. O que que é? Como é que faz pra você ganhar? Não me explica não. Conta só pra mim. Porque senão fica difícil eu ganhar do Fredo. Ah. É só pra você então. Ah, eu é. Um dia eu te conto. Mesma coisa. Duas vezes repetido. Céu. Nossa, arrancou metade da teta dele fora. Isso é coisa mais podre. Uma vez Lanterna Verde, sempre Lanterna Verde. O Mewtwo é Lanterna Verde também. Que legal! Nossa, que desgraça essa roupinha dele. Olha a minha perninha malhada. Sua roupa não mudou nada. Que dor na perna. Ai. Nossa. Meus morceguinhos. Mano putz, morcego de bosta. Ai, eu tô errando. Hum, tomou. Hum, pior que eu tentei pular na hora. Já era. Mas isso é meio inútil a hora que você deu, ouviu isso, viu? Ah, verdade. Não dei prazer. Errei a hora. Ai, ai. Nossa. Caralho, velho. Era pra bater ter morrido uma dessa. Lógico que era pra ter morrido. Sai daqui. Hum, errei o botão. Estou sorrindo. Eu levei essa. Empatou. Ai. Por que eu tô jogando pra cima? Eu quero jogar pra frente. Como é que é que eu falei? Isso é engraçado. Eu acho que foi isso que ele falou. A luta foi boa. Foi boa, vai. Foi legal, foi legal. Nossa, ele perdeu metade do ombro. Você devia ter morrido já, cara. Então vai. Assim, ó. No rando, então. Vai. Eu acho. Eita, porra. Até sua alma vai. Que idiota você é. Iniciar. É, é, é. Eu sou o Hermek. Hum, que negócio é esse? A escuridão te domina, viu, amor? Ah, é? Ela que falou. Que você tá dominado pela escuridão. Para! Aqui, ó. Escorta o rapaz, ó. Aqui no Mortal Kombat. Que você tem que respeitar a Ravenna. O jogo é dela, cara. Você que... Você que quis que fosse desse jeito. Os comandos são o mesmo? Do que o do Mortal Kombat? Não. Um pouquinho parecido. A escuridão te domina. Por exemplo, ele faz isso automático. Hum. Hum. Acho que é a primeira vez que a gente tá vendo, né? Não. Eu tinha visto já. Acho que no primeiro vídeo o nosso tem. Nossa. Ih, vai perder feio, hein? Ah, eu tomei. Não tomou, não. Nossa, não tomei. Tem que ser de perto. Nossa. Nossa, eu tô errando. Ah, agora foi. Foi ridícula essa luta. O Scorpion é muito forte. Bom, galera. É isso aí, então. Opa. Fatality. Tem Fatality? Ah. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, clica no gostei. Compartilha, favorita para os seus amigos. E não esqueça de deixar essa sugestão aí embaixo para a gente trazer no próximo pancadaria. Exatamente. E é isso aí, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.